Falou muito, acabou com o espaço de pergunta. Vou falar bem rapidinho aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Ah, é, valeu, Kim. Valeu, gente. Bom, eu vou aproveitar um pedaço da fala do Roder, que eu acho importante, principalmente da parte que... Bom, efetivamente, qual era a nossa grande briga se a gente se livrar de um regime totalitário de poder e a gente efetivamente tem uma democracia para a gente poder discutir política e a gente poder discutir um projeto de país. Conseguimos. Agora a gente tem a oportunidade de discutir um projeto de país. A direita está no poder, tanto no Congresso Nacional como no Parlamento, tanto no Parlamento como no Palácio do Planalto. Agora essa direita precisa demonstrar que veio, precisa falar, precisa funcionar, precisa trabalhar. E aí? O que vocês vão fazer? Beleza. O cidadão médio, aquele cara que não se importa com política e nunca vai se importar, ele está falando que saiu essa galera de um lado aqui, agora entrou essa galera de outro lado, agora eu quero saber como é que vai ser. Esse cara precisa ter a percepção, esse cara precisa vivenciar, e esse cara precisa ter a experiência de que o governo foi melhor com liberais e com conservadores. Qual é o problema disso? O problema é que, agora que está no poder, a direita não está se preocupando suficientemente em aprofundar o debate e a gente tem o desafio de como aprofundar o debate e continuar expandindo horizontes, e continuar atraindo mais pessoas para a política, e continuar atraindo mais pessoas para o liberalismo, e continuar atraindo mais pessoas para o conservadorismo. Porque, como o Arthur colocou, é muito mais simples por meio do espetáculo você atrair as pessoas para elas virem para o seu grupo porque é legal e tal. Agora, a partir do momento em que você aprofunda e diminui a radicalização do discurso fica mais chato, fica mais monótono e as pessoas se interessam menos. Como é que a gente faz, e acho que esse é o grande desafio do MBL nessa nova fase, para atrair novas pessoas e engajar essas pessoas em um debate profundo? Isso precisa ser debatido, como o Holliday colocou, falta debate de política pública na direita, falta um debate sobre o que a direita acredita para o saneamento básico, o que a direita acredita para a mobilidade urbana, o que a direita acredita para a regularização fundiária. Isso precisa ser debatido, isso precisa ser aprofundado, porque, senão, a gente vai incorrer no mesmo erro da esquerda, que ficou folgada no poder, já não precisava mais estudar nada. E aí, um ponto que eu costumo dizer é que a grande graça dos vídeos do Arthur é ele chegar lá, perguntar para o cara por que ele está lá e o cara não saber absolutamente nada. Essa é a graça. Beleza, você está aqui para defender direito trabalhista? Você está aqui contra a reforma? Fala um direito que vai cair com a reforma trabalhista. O cara não sabe. Essa é a graça. Qual é o problema? A gente está indo para o mesmo caminho e muito mais rápido. Quem aqui é contra o projeto de abuso de autoridade que foi aprovado pelo Congresso Nacional? O projeto que foi aprovado, não qualquer projeto de abuso de autoridade. Quem é contra o projeto de abuso de autoridade que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Ele levantou a mão e eu falei, isso é o metade da galera. Você não pode levantar a mão? Posso sim, porque quem leu o projeto de abuso de autoridade que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Vocês estão entendendo, gente? Como é que a gente é contra o negócio que a gente não sabe o que é? A gente precisa se aprofundar, porque tem pessoas falando que vai acabar com a Lava Jato, mas vai acabar por quê? É o mesmo discurso da esquerda de reforma trabalhista vai acabar com direitos, mas qual, como, por quê? A gente precisa saber, a gente precisa endereçar. Pode acabar com a Lava Jato, porque a gente está criando uma margem de interpretação muito grande para que juízes e promotores sejam punidos caso eles entrem com uma ação penal e eles condenem e mandem gente para a cadeia. É uma resposta. Agora, a gente precisa saber. Eu não estou falando para vocês lerem todos os projetos que são aprovados pelo Congresso Nacional, mas os mais polêmicos, os mais importantes... Aliás, para ler tudo, o papel é meu, o meu trabalho fazer isso, não é o trabalho de vocês. Agora, saber efetivamente as principais coisas do debate público para participar do debate público e para falar para a família e para falar para os amigos, isso precisa ser feito, porque, senão, a gente fica tão envolto nessa névoa e tão deslumbrado. E isso eu vejo deputados que são de primeiro mandato, como eu, acontecendo muito isso. Eu sou deputado aqui, eu estou no poder e o que importa é eu continuar fazendo vídeos e eu continuar espetacularizando para continuar me elegendo. Só que, e aí o debate? E, efetivamente, o que esse cara está trazendo para o parlamento que vai uma legislação que vai sobreviver daqui a 100 ou 200 anos? O que esse cara está estudando para revogar da legislação e melhorar o sistema jurídico brasileiro ou a segurança jurídica ou o ambiente de negócio ou para tirar a burocracia que hoje atrapalha a vida do cidadão? O que esse cara está fazendo efetivamente? Qual é o projeto desse cara? Ah, esse cara vota com o Bolsonaro. Tá, mas se fosse só para votar com o Bolsonaro, o cara não precisa defender ideia nenhuma. Então, tá bom, só vota com o cara. É para isso que você elege uma pessoa? Só simplesmente para seguir o governo? Isso, aliás, é um negócio bem coletivista, bem de esquerda. Eu votei no cara porque ele está em nome da causa, do partidão. Isso não é coisa de direita. É coisa de direita. É efetivamente debater cada projeto, saber se é bom, saber se é ruim, por que é bom, por que é ruim e levar em frente o debate. Se a gente continuar trilhando esse caminho de ter debate superficial, a gente vai cair do poder muito mais rapidamente do que a esquerda. Porque, na época da esquerda ainda, você não tinha a internet tão poderosa assim para desmascarar. Hoje, o debate público está muito mais rápido, as coisas são muito mais efêmeras, as coisas são muito mais intensas e, com a mesma velocidade que você sobe, você cai. Se você não se aprofunda, se você não cria alicerce. Então, acho que o principal debate de hoje precisa ser como a gente cria esse alicerce e como a gente aprofunda o debate público para a gente não incorrer no mesmo erro da esquerda e para, em 2022, como o Arthur colocou, não pavimentar o caminho para o Ciro Gomes. Beleza? Muito obrigado. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br E aí